Eu lembro que em 76 havia aqueles programas no sistema escolar e agora acabou tudo. Eu tenho que ir. Trevor, você saiu da aula hoje de manhã muito rápido, eu queria falar com você. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Olá. Oi. Entra. O Trevor não está passando bem, está no quarto. Ah, que pena. O que foi? Só mandou de barriga. Não quer sentar? Claro. Obrigado. E senta aí. Obrigado. É uma casa muito bonita. Obrigada. Você morou em Las Vegas a vida toda? É. Eu estou surpresa por ter feito isso. Eu disse a ele que se quisesse falar comigo, eu ia à escola. Senhora McKinney, eu não pedi para vê-la. Trevor disse que pediu. É, e me deu um bilhete seu. que você não escreveu. Ele deu um bilhete meu? Meu Deus, que coisa horrível. Sabe, ele tem andado tão estranho. Não, não, eu não estou falando de você. Mas eu não preciso explicar. Eu já vou. Não, eu não disse. Não preciso dar explicação. Espera aí, não é nada pessoal. Eu estou acostumado. Quer parar? Será que não podemos voltar um pouco? Eu... Olha, com certeza... Eu não percebi o quanto o Trevor gosta de você. Bom, não é nada que não possamos discutir na reunião de pais e mestres. Então por que veio? Por que veio aqui? Por que não me pediu para ir à escola? Porque você foi à escola... Para falar comigo sobre o seu filho e... Eu agi como...